Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, sejam bem-vindos ao meu canal. A nossa receita de hoje é um sabo de uva que fica divino. E tem um segredinho para as bolinhas não ficarem grudadas, porque geralmente a gente come uns por aí que fica tudo grudado. As bolinhas vão ficar soltinhas e fica um sabor espetacular. E ainda por cima eu vou fazer um creme de leite condensado que fica uma delícia para você comer junto com ele. Quer aprender? Vem comigo! Então pessoal, para o nosso sagu a gente vai precisar de 1,5 litro de água. Eu já coloquei ela para ferver aqui. A hora que ela estiver bem quente a gente vai colocar uma xícara de sagu. De 200ml eu estou usando a xícara. E o segredo é sempre estar mexendo para as bolinhas não grudarem. E agora a gente vai deixar ferver aqui mais ou menos uns 20 minutos. Aí você pode colocar canela e também cravo. Eu vou colocar uma florzinha de sopa de cravo. Aí fica a gosto, tá pessoal? Mas é bom colocar que fica bem gostoso. Enquanto a água está fervendo a gente vai acrescentar uma xícara de açúcar. Gente, minha espécie sempre está mexendo. O segredo para elas ficarem soltinhas tem que mexer, senão elas vão ficar todas grudadas. Se você deixar e esquecer lá, vai grudar tudo, vai virar uma porcaria. Pessoal, olha só. Já está dando uma engrossadinha a nossa calda. Aí a hora que tiver, passar os 20 minutos, ficou mexendo sempre, você pega uma colherzinha e tira uma bolinha. Olha, não sei se vai dar para ver. Ela não está branquinha mais, ela já está transparente. Não sei se está dando para ver. Olha, e ela está macia. Aí agora a gente vai colocar dois tangues de uva e misturar rapidinho. Olha só. Você deve estar pensando aí, nossa, isso vai ficar muito doce. Não vai não, viu gente? Fica bom. A gente põe o outro também. Aí depois de dissolver bem o suco, a gente vai reservar ele. E levar à geladeira. Aí, gente, você tem que mexer de vez em quando, mesmo ele estando na geladeira. De uma em uma hora, você vai lá e dá uma mexidinha. Eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui num recipiente de vidro. Eu vou esperar esfriar e vou levar à geladeira. Porque aí agora ele vai acabar de crescer as bolinhas na geladeira. E ele ainda não está pronto. Tá bom? Vamos levar à geladeira. Agora para o nosso creme, que a gente vai usar para comer junto com o sagu, a gente vai precisar de duas xícaras de 200 ml de leite. Uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Duas colheres de amido de milho de sopa. Duas colheres de sopa. E meia caixinha de creme de leite. E duas colheres de baunilha. A minha baunilha, eu vou usar a baunilha branca. Mas pode ser aquela outra baunilha. Ó. E duas colheres de amido de milho. Agora a gente vai mexer tudo em fogo baixo. Agora a gente vai colocar o pés-me do chão. Cobre. Cobre. I can't forget that day we met. Your eyes are blue, we're pressing through. I can't forget that day we met. Your smile so bright, it made me small. A love is like a summer's day. A time and a blessing, a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love. My summer love. We're waiting for you, my love. I can't forget that day we met. Your look so bright in your red corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips. Your silhouettes in the moonlight shine. But my love, you won't ever be alone. My summer love. We're waiting for you, my love. With me, a fool. We're waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinding by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my hold, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love. Be waiting for you, my love. My summer love. Be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. A gente vai provar. E ficou pronto, ó. Que lindo. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Olha isso. E que é isso, hein? As bolinhas todas soltinhas, ó. Não tem bolinha grudada aqui não. Olha só, gente. Vamos grudar. Eu amo demais. Eu amo. Perfeito. Gente, o que vocês têm que fazer? Olha, é maravilhoso. Perfeito. Vai fazer um sucesso aí na sua casa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e compartilhar com a tia, com a avó, com o pai, com a mãe, com os amigos. Não deixa de fazer não, viu? Beijos e até o próximo vídeo. Beijos. Beijos. Beijos.